Olá, eu sou Mara Regiane e estou aqui para conversar com vocês sobre dinheiro e prosperidade. Ajudar vocês a atraírem a vida que vocês merecem e que por um motivo ou por outro vocês ainda não conseguiram atingir. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que estão se sentindo empacadas, que estão achando que estão estagnadas nos seus objetivos, que não estão conseguindo manifestar aquilo que tem no coração. Quando acontece isso com as pessoas, geralmente elas se sentem muito derrotadas, muito tristes, muito angustiadas e por vezes muito ansiosas. E esses são sentimentos que atrapalham mais no processo de adquirir e manifestar o que se deseja. Como eu já falei para vocês, a gente tem um campo magnético ao redor do nosso corpo e através dos nossos pensamentos e sentimentos, nós emanamos uma certa energia através desse campo magnético e ele joga para o universo, o universo retorna o que nós estamos mandando. Então a gente vai ter sempre mais do mesmo que a gente está dando. Então por isso eu vou te fazer algumas perguntas, por que você está empacado ou empacada? Primeiro, se você está nesse sentimento de tristeza, de revolta, porque vê pessoas conseguindo o que querem, é prosperando, galgando novas coisas, novas etapas da vida e você estiver vibrando nesses sentimentos, você já sabe o que você está mandando para o universo, né? Não é nada de positivo. Por isso, foque na sua jornada. Esqueça do vizinho. Foque nos seus objetivos, nos seus sonhos, no que você quer manifestar. Seja uma casa própria, um carro, um amor, um emprego novo, seja o que for. Depende de você, então foque no seu. Deixe o do vizinho para lá. Então, como eu falei para vocês, o pensamento vem para o coração, que faz a gente sentir e que faz a gente emanar, faz a gente vibrar. No pensamento, vai estar o desejo do que você quer. Você tem consciência do seu desejo? Você tem uma consciência clara do seu desejo? Você sabe o que você quer? Se você quer um carro, você sabe a cor do carro que você quer? Você sabe a marca do carro que você quer? Ou você simplesmente quer um carro, cheirando a novo, qualquer um, tá bom. Vamos deixar bem, bem claro e fácil. Você liga para a Pizza EA, eu quero uma pizza aqui na minha casa. Tá bom, senhor, qual pizza? Manda qualquer uma aí. Manda qualquer sabor que você gostar, escolhe por mim, eu confio em você, eu sei que você tem muita experiência. Então, manda qualquer uma aí para mim. Tua pizza vai chegar? Tem chance da tua pizza chegar? Não tem. Da mesma forma, o universo, você não pode dizer, ô universo, ô Deus, eu confio no seu bom gosto. Manda um carro bom para mim. Bacana, que gaste pouco, que seja bonito, que seja confortável. Não é assim que funciona. É você que cria a sua realidade. Então, você tem que saber clara e especificamente o que você quer. Você não pode pedir qualquer coisa para o universo que não vai vir. Para você manifestar o que você deseja, você tem que ter muita, muita, muita clareza. Então, em primeiro lugar, você tem que ver se você tem desejado com clareza e se você já tem agradecido como se já fosse seu. É isso mesmo. A gente pensa, a gente sente, a gente vibra, vai para o universo e o universo retorna a nós. Nos responde com aquela mesma vibração. Então, você tem que sentir, faz parte desse processo. Você tem sentido o que você deseja, como se já fosse seu, agradecido, como se já estivesse entrando no seu carro novo, branco, cheirando a novo, da marca X. Você já sente a textura do estofamento, a potência desse carro, você já andou nele um pouco. É assim. Você já sentiu a alegria de andar no seu carro novo? É bem por aí. Você já sabe o bairro que você quer, sua casa própria? Você não precisa economizar não, viu? Porque o universo é abundante. Você pode pedir a casa onde você quiser, mas aí você vai fazer esse caminho. Você vai ter que sentir, fazer o exercício de sentir e vibrar a sua casa nova, sua casa própria. Você tem que ter muita clareza nos seus pedidos. Então, como a nossa cabeça, o nosso cabeção, a nossa cabecinha conversa muito, quando você estiver ansioso por alguma coisa, com a cabeça, com o ego conversando com você o tempo todo, no passado, do presente, no futuro, você para com tudo que está fazendo e vai pensar na sua casa nova, vai pensar no seu carro novo, vai fazer todo esse exercício e não duvide. Porque a tendência do ser humano é duvidar. Então, às vezes você está empacado porque você fez tudo certinho. Numa certa altura, você duvidou. Você quebrou todo aquele teu progresso. Então, você começou a emanar isso aí. A sentir no fundo que, ah, eu sou um idiota. Isso não vai acontecer. Isso não acontece comigo. Isso só acontece com os outros. Crenças, queridos. Crenças das quais vocês devem se livrar. Porque essas crenças te fazem pobre. Essas crenças derrotam você na vida. Essas crenças destroem seus sonhos. Devemos ter crenças saudáveis. Eu mereço, eu posso, eu consigo. O universo é milagroso. Deus é bom, Deus tem poder, é abundante. O que é para Deus uma casa, um carro novo? Você tem foco no que você quer? Você insiste no que você quer? Tem a sua parte também. Você tem que ter clareza, foco, objetivo. Você pode pôr datas, por que não? Escreve o teu papel. Põe uma data estimada pra você se cobrar. Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer seu movimento. Tá? O universo não vai jogar isso em cima de você de qualquer jeito. Você vai ter sua participação pra no final você se sentir orgulhoso, orgulhosa dos seus feitos. Sabendo que faz parte da lei universal, que é a lei da atração, que é aquilo que você dá, você recebe. Se você dá amor, você recebe. Se você dá carinho, você recebe. Se você é abundante, você recebe abundância. Se você é pessimista, você recebe coisas ruins. É simples, é uma receita de bolo super simples. Eu sei que não é simples de praticar. Eu sei que no mundo que a gente vive, você não precisa contar pra ninguém sobre a lei da atração. Você não precisa contar pra ninguém no que você acredita. Você não precisa contar pra ninguém. Sabe por quê? O que adianta você contar pra alguém que nunca fez nada? Que nunca manifestou nada? Você acha que essa pessoa vai te incentivar? Às vezes essa pessoa ou vai duvidar de você, ou de antemão já vai ter inveja de você. Tá? Se ela souber que você é uma pessoa que faz, que foca, que tem foco, ela já vai ter de antemão inveja de você. Porque ela vai saber que você vai conseguir. Então você não precisa contar pra ninguém. Você é o que se canaliza com a energia superior, o fluxo divino que tá aberto pra você. Se canaliza com ele. Deixa as pessoas aqui veem depois que tudo acontecer. Que você estiver na sua casa nova, no seu carro novo, com seu namorado novo. Na vida que você deseja, que você merece ter. Então se você está empacado, por favor, não fique no papel de vítima. Não fique dizendo que tudo de ruim acontece com você. Que as pessoas vão pra frente e você não vai. Para com isso. Você é herdeira de tudo que Deus fez. Tá bom? Você é uma centelha divina. Você não é só essa carne. Você é luz que veio pra esse mundo pra ter uma experiência aqui na Terra. Uma experiência humana, rica e agradável. Tá? Então você não vibre como vítima. Você é uma vitoriosa. Tudo é questão de tempo. Ganha um novo ânimo. Pra fazer suas visualizações. Continue visualizando. Em suma é isso, gente. É foco, é clareza. É um pedido correto. Da forma correta. Detalhado, minucioso. Dá tempo ao tempo. Você planta e você tem o tempo pra colher. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. E tem um vídeo bem bom que eu tô fazendo sobre empoderamento feminino. Mulheres ricas. Nós precisamos muito de mulheres ricas. Já tá saindo essa semana, se Deus quiser. Nessa semana que vem. Eu aguardo você aqui no meu canal. Se inscreve. Assina o sininho. Qualquer coisa a gente pode se encontrar também lá no Instagram. Arroba eu, Mara Rejane, no Instagram. Beijos de luz.